E agora a gente vai solfejar sem o acompanhamento. A gente pega a primeira nota e no final a gente verifica se ela está certinha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lá, sol, fa, fa, mi, ré, dó, mi, ré. Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Mi, Mi, Fá, Ré, Dó, Si, Dó.